Notícia de Shiba Inu, Shiba Inu aí, entre as criptomoedas mais vistas da Europa. Essa notícia é do site Watcher News, né, que Shiba Inu, Saitana e Seifer Moon aí, que são três dos chamados cripto-memes, chegam à lista dos dez melhores no CoinMarketCap. Eu vou detalhar pra vocês essa notícia ao longo desse vídeo. Eu sou Raniel Linhares e esse é o canal Engenheiro do Dinheiro. Antes, só quero pedir, deixa o like nesse vídeo, deixa o like porque ajuda bastante aqui na nossa produção de conteúdo. Se inscreva no canal, ativa as notificações pra você ficar sempre bem informado aqui na nossa linguagem rápida e objetiva. Se quiser conteúdo exclusivo e de graça, pode entrar no nosso grupo no Telegram, que o link tá aqui embaixo, tá certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva também. Bom, antes de falar aqui da notícia, vamos dar uma olhadinha rapidinho como é que tá aqui a cotação do Shiba Inu agora à noite, né? Aproximadamente aqui caindo 3,12%. Shiba Inu tá sofrendo uma queda dos últimos sete dias, até deixei pra vocês aqui o gráfico dos sete dias. Diferente do Baby Doge, que tá aí num gráfico ascendente, com leves correções, Shiba Inu ainda não tá conseguindo ainda se recuperar, tá longe daquele pico que nós vimos no final do segundo semestre de 2022. Mas aí com essas perspectivas, essas notícias, a gente consegue ainda se animar um pouco, né? Só por falar em Shiba Inu, eu tenho até essa outra notícia que eu gravei no outro vídeo, quem não viu ainda, veja. Principalmente sobre Baby Doge, mas fala de Shiba Inu também, que cresce cada dia mais o número de investidores e de pessoas que acreditam na criptomoeda. Shiba Inu hoje tá aí com aproximadamente 1.137.000 investidores, holders. Isso é bem interessante, Shiba Inu, Baby Doge passou, Shiba Inu tá com aproximadamente 1.300.000 investidores. Só voltando aqui, capitalização do mercado de Shiba em 15 bilhões de dólares e o volume negociado nas últimas 24 horas, 646 milhões de dólares. Agora vamos ver aqui a nossa notícia, vamos ver o que diz aqui o site Watcher News. Criptos mais vistos da Europa, Shiba Inu, Saitana e Safer Moon. Vamos dar uma olhadinha aqui na notícia. A lista das 10 criptomoedas mais vistas da Europa no CoinMarketCap foi divulgada e três tokens de memes chegaram à lista. Os tokens incluem Shiba Inu, Saitama e Safer Moon. Além disso, o token multiverso capital ficou em primeiro lugar, enquanto o Bitcoin ficou na segunda posição. Isso é bem interessante que o Bitcoin é a principal criptomoeda, a precursora nesse universo dos criptoativos. Shiba Inu foi a terceira criptomoeda mais vista da Europa no CoinMarketCap. Isso é bem interessante, eu já falei para vocês em alguns vídeos aqui. Quanto mais busca, quanto mais investidores, quanto mais volume de negociação, quanto mais pessoas comprando, isso é mais interessante, porque a tendência aí da criptomoeda a valorizar, obviamente, que vai ser maior. Então é importante ficar de olho nessas notícias aqui e nesses relatos. Por outro lado, Saitama foi a quinta criptomoeda mais vista no site, enquanto a SafeMoon ficou em sexto lugar. Vamos dar uma ladinha. Solana, completando aqui a lista dos dez. Solana, Wonderland, Cardano e Metapet ficaram em sétimo, oitavo, nono e décimo lugar, respectivamente. Os dados foram coletados entre 31 de dezembro e 6 de janeiro de 2002 e foram divulgados agora pelo CoinMarketCap. O desenvolvimento mostra que os tokens de menos estão ainda lado a lado com as moedas estáveis e chamam a atenção dos investidores, por isso, inclusive até na outra notícia que eu li para vocês no outro vídeo, estão cada vez mais gente investindo aqui nessas criptomoedas. Aqui eles falam do grande investidor, do bilionário, CEO da Tesla, o Elon Musk, que ele tuitou repetidamente sobre o Doge, deu entrevistas sobre suas expectativas ao longo do ano. E o Elon Musk é o responsável por trazer uma nova onda de investidores, né? Porque você vê aí um grande investidor, uma pessoa extremamente bem-sucedida no ramo que atua, investindo e falando sobre esse investimento, embora exista muito de manipulação, muitas pessoas passam a acreditar basicamente por isso. Lembrando que eu sempre falo para vocês, nem encare esse vídeo, nem o que ninguém fala, como indicação de compra, não compro por isso. Vá avaliar aí você todos os projetos, todas as perspectivas, porque o dinheiro é seu e só você sabe se vale a pena ou não vale a pena correr os riscos. O mercado de criptomoedas é um mercado extremamente volátil. Os dados coletados aqui pela Cripto.com mostram que o número de investidores em criptomoedas em todo o mundo atingiu 221 milhões em junho de 2021. Antes do envolvimento de Elon Musk e do Dogecoin em 2021, os investidores eram 143 milhões. Então aí, esse aumento de 78 milhões, eles estão atribuindo a essa relação, a essa entrada mais forte dos criptomemes, que são criptomoedas muito baratas. Você consegue comprar milhões, bilhões, até trilhões e, consequentemente, deixa uma perspectiva aí, dependendo de como subiu, Dogecoin chegou aí acima de um centavo, chegou na casa de um centavo. Então você consegue tranquilamente, para quem compra no começo, como já compraram, como nós compramos agora, por exemplo, o Shiba Inu e também o Baby Dogecoin, tem uma perspectiva aí de você, dependendo do valor que ficar investido, você ganhar uma grana ou até mesmo dar de vida e ficar rico. E essa aqui é uma questão bem interessante para finalizar o vídeo com vocês, eu trago aqui. Os tokens de meme como Dogecoin, Shiba Inu, Safe Moon e Saitama desaparecerão? É altamente improvável que os tokens de meme desapareçam, diz aqui a notícia. Desde que o fundador da SpaceX, Elon Musk, tenha as contas de Dogecoin, Doge é uma dúvida, ele sempre fala, é só o meme, é só uma brincadeira, só que isso acabou, hoje já existe um projeto de Shiba muito consistente, já existe um número de investidores muito consistente, já existe a própria plataforma de negociação, já está negociada aí nas principais corretoras do mundo. Então essa desconfiança, ela está cada vez maior com relação aos criptomemes. recentemente o Musk anunciou que o Dogecoin será aceito como pagamento legal no site do Tesla para mercadorias selecionadas. O preço do Doge subiu rapidamente 15% em minutos e depois caiu lentamente. Então isso é bem interessante aqui, obviamente que a gente vai sempre monitorar e ficar trazendo para vocês mais notícias. Meus amigos, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, eu sou o Raniel Linhares, se não se inscreveu no canal, se inscreva, se não deixou um like, deixe um like e deixe um comentário aqui embaixo se você tem Shiba In, se você acredita aí, coloque aí a hashtag Shiba In é lua. Um abraço e boa semana para vocês.